E a noite hoje é do Secov, Sindicato da Habitação e Condomínios. A nova diretoria toma posse numa elegante cerimônia aqui no Giardino. O encontro que apresentou a nova diretoria do Secov aconteceu no último dia 27 de março. Em clima de celebração, o empresário Alexandre Guimarães Nicolau recebeu seus convidados. Entre eles, empresários do setor imobiliário, profissionais da construção civil e autoridades. Uma ocasião também para comemorar as muitas conquistas que o Sindicato da Habitação e Condomínios de Maringá vem alcançando nos últimos anos. Visivelmente feliz, o empresário Theo Granado comentou um pouco sobre a sua gestão. Uma noite muito linda, muito prestigiada. É uma noite que nós estamos fazendo a transição da nossa diretoria, onde o Alexandre Nicolau, nosso amigo, está nos substituindo na direção do Secov da Regional Noroeste, Maringá. E todos aqui muito alegres e com bastante vontade de trabalhar para os próximos anos. Graças a Deus a gente conseguiu fazer, quase quadruplicar o quadro de associados nesses quatro anos. Era um desafio muito grande, aumentar o número de associados. Muitos condomínios e muitos imobiliários passaram a se tornar representados do Secov. Com isso a gente precisou mexer na estrutura, aumentamos a nossa estrutura, a nossa grade de cursos e realizamos muita coisa. A gente saiu de uma feira pequena, uma feira municipal e transformamos lá no Pavilhão Azul a maior feira da habitação do interior do país. O que nos deixa muito felizes, muito contentes. Criamos aqui a Expo Síndico nessa nossa diretoria, né? Era realmente um desafio muito grande aproximar os condomínios do Secov. E acho que nós fizemos isso com um grande feito. Luiz Antônio visitando Maringá, presidente do Secov. Cerimônia muito bonita, não é Luiz Antônio? Sem dúvida nenhuma. É uma honra estar aqui, empoçando os meus diretores. Eu digo para você que foram escolhidos, mas eu fui abençoado. Realmente você viu o trabalho do... Quem está saindo, do vice-presidente saindo. Sim. E o que está entrando já me brindou com cinco novas cidades que estarão subordinadas a esta regional. Realmente eu estou dizendo que sou um privilegiado, porque a meta que eu espero em cada uma das regionais, Maringá já saiu bem na frente. Música É um momento mesmo de celebração, né? A gente participa da diretoria também estadual, né? Estamos lá representando Maringá. Então é bom. É o nosso mercado, é uma coisa que a gente gosta, que a gente procura fazer direito, né? Então eu estou muito feliz. De todas as ações, né? Eventos. Qual deles você destaca aqui para comentar? Olha, primeiro a valorização do associado, né? Daquela imobiliária que precisa, dos condomínios. Essa interação é muito importante. Mas eu gosto muito de falar das feiras, né? A primeira feira que nós fizemos, eu lembro que nós fazíamos com uma mesa, uma cadeirinha de plástico e xerox dos imóveis que nós tínhamos. Hoje a feira de imóveis tomou um corpo tão grande que é a maior feira do interior do Brasil aqui em Maringá. O SECOB vem crescendo de uma forma tão consistente, tão bacana, né? Na gestão do TEO agora, ele mais que triplicou o número de empresas associadas. Então isso é fruto de um trabalho, de uma diretoria, de pessoas que se doam, né? Porque são voluntários. Claro, tem o quadro de colaboradores também que entendem esse espírito associativista da entidade e contribuem muito para a diretoria. Mas realmente é uma entidade que dá muito orgulho de fazer parte, né? E honra muito o Maringaense. Falo agora com o Junzi, que já atua no SECOB há 15 anos, né? Assumindo aí mais uma diretoria. Mas você atua também regionalmente, né, Junzi? Tem algum projeto que vocês querem desenvolver para os próximos anos? Sim, eu, na verdade, a gestão do Alexandre, que começa a partir desse mês, que são quatro anos de gestão, que o outro que passou também foi quatro anos, anteriores eram três anos. Agora, a partir de agora, acabou sendo, a gestão sendo quatro anos, realmente bastante longo. E a gente está fazendo o trabalho tanto a nível regional como também a nível estadual também, fazendo parte da diretoria. E com isso, é claro, nós estamos sempre para auxiliar, nós como diretor, fazemos auxiliando sempre o setor regional e estadual também, né? Em toda a área que abrange nossa área de habitação e condomínio. O SECOB é uma entidade forte no nosso município aqui em Maringá. Foi muito bem administrada pelo TEL e agora, assumindo o Alexandre, a gente deixa todo o sucesso para ele. Nós temos a certeza que ele vai poder contribuir muito com esse sindicato, que é a da habitação dos condomínios. O Alexandre é uma pessoa muito competente e vai poder fazer isso com muita maestria. Então, esse sindicato vai estar bem servido e, com certeza, vai trazer bons frutos, bons conceitos novos para o SECOB. E atendendo a necessidade do sindicato, do anseio dessa classe, que busca os condomínios, a habitação, busca as informações para o dia a dia poder tocar os seus negócios. Então, a gente quer fazer, junto com o Nicolau, uma ótima administração. Tudo de melhor que for possível, a gente vai estar lá para fazer. Vou conversar com a Rosana Castilho, que hoje vai assumir a diretoria de condomínios, né, Rosana? Está belíssima, né? A ocasião merece. Bom, você já sabe aí qual será a sua missão, né? De que forma que vocês trabalham aí para coordenar esse segmento de condomínios. Eu sou nova diretora de condomínios, é minha estreia como diretora. Espero estar sempre voltada para condomínio, para os nossos síndicos, né, trazendo um bom trabalho. Os colaboradores dos condomínios também. Acho que a gente tem que trabalhar em prol disso, né? Nós temos que trazer os nossos síndicos para dentro da nossa entidade, que é o SECOB, né? Então, eu estou preparada para isso e quatro anos aí para a gente lutar a favor dos nossos condomínios. Para quem não sabe, né, como que funciona os bastidores de tudo isso, vocês trabalham, assim, com todos os segmentos, né, os trabalhadores, treinam, não é mesmo? Isso. O sindicato, ele dá treinamento para síndicos e colaboradores de condomínios. Então, nós temos assessoria jurídica também. Então, nós vamos estar bem voltados esse ano, né, os próximos quatro anos, para assessoria, para ajudar os síndicos na administração de um condomínio e também os seus colaboradores. Eu me sinto muito honrada por estar participando da diretoria do SECOB. Inclusive, o Tel Granado fez uma excelente administração. Quero dar os parabéns a ele por ser uma pessoa jovem, mas é guerreira e está com uma diretoria maravilhosa. E agora, assumindo o Alexandre, que é uma pessoa também fantástica. Tenho certeza que ele vai dar o de melhor e nós estamos juntos para colaborar, tá? A minha parte, eu quero dar a minha colaboração ao SECOB e dizer que, se Deus quiser, 2014, que nos aguarde aí. Converso com o Alexandre Nicolau, já empossado, né? É emocionante, mas você já participa do SECOB há bastante tempo e conhece muito bem, né? E já, de cara aí, já foi elogiado, ampliando aí as relações, não é, Alexandre? É, participar do SECOB é um privilégio mesmo, né? É uma entidade, como nós dissemos, um dos sindicatos mais estruturados do Paraná e uma referência mesmo, né? Então, nós temos o privilégio de participar dessa entidade e pudemos contribuir nos últimos anos como diretor e agora na presidência da região noroeste. É um desafio maior ainda. E nós entendemos que o SECOB, ele precisa esticar os seus braços para outras cidades da nossa região. Oferecendo essas cidades os produtos, os benefícios, os serviços que eles já têm oferecido em Maringá. Então, essa é a nossa meta de começar, começamos, né, o nosso mandato com cinco diretores regionais e pretendemos entregar o nosso mandato aí, olhando para 15 diretores regionais. Certo. Quais são essas cidades? Nós já estamos em Campo Morão, Guarama, Cianorte, Paranavaí e Marialva. Edmar Arruda, atua também no SECOB há muitos anos, né, mas aí tem, podemos destacar, né, a fundação do SECOB Med, que está muito atuante e é um serviço maravilhoso para todos os associados, não é? É, nós tivemos aí o privilégio de atuar no SECOB desde, na época era delegado regional, né, hoje é vice-presidente regional, depois eu fui vice-presidente do interior, aí vice-presidente do estado, aí presidente do estado. E quando eu fui presidente do estado, aí sim eu idealizei e implantamos esse projeto chamado SECOB Med, que hoje é uma bênção, né. Hoje nós temos Curitiba, Maringá, Londrina, onde nós atendemos a mais de 20 mil trabalhadores na área da saúde, né, um projeto maravilhoso, o primeiro serviço social da habitação do Brasil, né, inclusive com um atendimento que hoje o nosso atraso máximo permitido é 3 minutos, né. Então a gente fica muito feliz de ver a avaliação dos trabalhadores que são atendidos nessa área médica, na área odontológica, são 16 especialidades que eles são atendidos, avaliando com índice de aprovação de 98%. Então, por ser na área da saúde, isso é fantástico, né. E através desse trabalho a gente conseguiu, então, construir a sede do SECOB em Curitiba, que é um projeto que nós realizamos lá, um prédio maravilhoso com 7 andares, né. Aí construímos aqui a sede do SECOB, SECOB Med Maringá e agora nós estamos terminando a sede do SECOB e SECOB Med Maringá em Londrina. Então eu desejo por ele que Deus possa abençoá-lo, dê a ele direção, discernimento, sabedoria vinda do alto, para que ele possa fazer uma excelente administração à frente do SECOB aqui na Regional de Maringá. E aí 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 Obrigado.